Olha quem tá lá, o bezerrinhos. Olha os bezerrinhos, o boi. Olha o boi lá. Olha o boi lá. Vamos chamar ele. Vamos chamar ele. Vou chamar ele igual cachorro. Vem, boijão, vem. Vem. Vai, sai, chão. Sai. 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 Olha. Ó, tá cascas pra você comer. Olha, que gostoso. Que gostoso. Que gostoso essas cascas. Olha, agora aqui tem uma goiaba. Vamos comer a goiaba. Olha que uma sobra. Nossa, que delícia essas goiabas. Gostoso, né? Olha lá o bezerrinho, que titico lá. Vamos tratar mais de você. Vamos pegar mais cascas. Olha, ó. Vamos jogar lá pra você, ó. Ele vai ter que pôr a cabeça mais pra baixo pra poder pegar as cascas. Vamos ver. Olha. Ele é inteligente. Vamos ver. Dessa altura vai dar pra ele pegar. Conseguiu, ó. Ih, mas tá apertando o pescoço. Vamos ver. Vamos pegar mais cascas. Laranjas aqui, ó. Tá. Não quer laranja? Vou jogar aqui, ó. Um monte de cascas pra você, ó. Um monte de cascas pra você, ó. Um monte de cascas pra você, ó. Vamos jogar. Vamos jogar um monte de cascas pra você, ó. Deixa eu comer aí, boizão. Pode comer. Deixa eu comer. Deixa eu comer. Vou ver lá os bezerrinhos. Tá bom? Vamos lá ver os bezerrinhos. Olha quanto passarinho. Embora dos bezerrinhos. Os passarinhos pretinhos. Olha lá. Quando passarinho. Lá. Lá quanto passarinho. Olha. Olha os bezerrinhos. Oi, bezerrinhos. Os passarinhos vão ficando perto dos bezerrinhos. Lá outro bezerrinho pra lá. Aqui tem um bezerrinho mais novinho ainda. Mais filhotinho. E a mãe dele é brava. Oi, bezerrinho. Oi. Tudo bem com você, bezerrinho? Olha, esse não tá com medo. Não correu. Não correu, não. Sai, choro. Ó a vaca brava. Ó a vaca brava. Ó a vaca brava. Ó a vaca brava com ele. Isso, vaca. Muito bem. Tá defendendo o seu filhinho. Tá defendendo o seu filhinho. Muito bem, vaquinho. Isso. Muito bem. Olha lá. Tem meu outro bezerrinho ali, ó. Outro bezerrinho. Você foi tentar latir a vaca? A vaca correu atrás de você? Você tá com medo? Você ficou com medo? Ficou? Ficou? Hã? Olha lá a vaca. Tinha lá. Não quer ir mais? Olha a bezerrinha. Tá com a cabeçadinha. Não, mano? Olha, tem uma vaquinha ali, ó. Tá esperando uma comidinha também. Olha que ela tá esperando umas folhas. Olha que tem um bezerrinho mamando. Tá um bezerrinho mamando também de longe. Olha lá. Aquela vaquinha tá querendo folhas. Vou botar umas folhas pra ela. Olha que tem um bezerrinho mamando também de longe. Olha que tem um bezerrinho mamando também de longe. Olha que tem um bezerrinho mamando também de longe.